o pessoal código para você investir com o tempo no gta r2 x l1 l1 l2 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 quadrado se eu repetir várias vezes pessoal vai mudando várias vezes o tempo do gta ó o 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 pessoal o código é r2 x l1 l1 l2 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 quadrado o 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